Música Durante o mês de janeiro, a Câmara está realizando a quarta fase do programa E-Social. Essa é uma ferramenta do governo federal, criada em 2014, com o objetivo de reunir os dados trabalhistas dos servidores e modernizar os processos da administração pública. O diretor de Pessoas, Cirano Magoga, explica que o E-Social facilita a centralização de dados e o envio de documentos para o governo federal. Em 2024, a Câmara entra na quarta fase do programa. Nas etapas anteriores, compreenderam o cadastro dos dados referentes à Câmara de Vereadores, o envio de informações a respeito de admissões e exonerações, férias, e o envio das folhas de pagamento dos servidores. O E-Social é o ambiente virtual que o governo desenvolveu para centralizar as informações dos colaboradores, servidores. Lá a gente tem as informações de folha de pagamento, contribuições previdenciárias, informações de saúde, segurança do trabalho. Enfim, lá centraliza o ambiente, centraliza todos esses dados e fica disponível. Essa unificação das informações tende a facilitar o serviço. Durante o mês de janeiro, servidores da Prefeitura Municipal estão realizando entrevistas com os vereadores e servidores não efetivos a respeito das atividades laborais desempenhadas. A coleta desses dados faz parte da quarta etapa do programa, como explica a técnica em segurança do trabalho, Liane Amarante. É um envio de eventos obrigatórios para o E-Social, que é uma demanda do governo federal. E nós estamos fazendo o levantamento de informações para que o engenheiro possa compilar os dados e fazer o laudo de envio desses eventos. Quais são as informações que vocês estão coletando com os servidores? Então, são os dados cadastrais, nós confirmamos se tem alguma alteração, o ambiente de trabalho, o tipo de trabalho, se é interno, se é externo, também o tempo de trabalho, se é diurno, se é noturno. E, além disso, a descrição das atividades para a gente ver se é necessário fazer alguma medição, verificar algum EPI. E, além disso, a descrição das atividades para a gente ver se é necessário fazer alguma mudança, verificar alguma mudança, verificar alguma mudança, verificar alguma mudança.